Brilha 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 que brilha é som Brilha o que brilha é luz Brilha o que brilha é o amor É o amor que me seduz Brilho que brilha é sol Brilho que brilha é luz Brilho que brilha o amor É o amor que me seduz Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela felizes a rezar Alçular o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Jornar sim o Deus menino Para o nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Alegre a cantar Eu não me encio O sino me encio Mas na terra pede o sino